A artrite reumatoide, AR, é uma doença autoimune crônica que afeta as articulações, causando inflamação e dor. Quando não tratada adequadamente, a AR pode levar a uma série de complicações graves, que podem afetar não apenas as articulações, mas também outros órgãos e sistemas do corpo. Algumas das complicações graves da artrite reumatoide incluem Danos articulares A inflamação crônica nas articulações pode causar erosão da cartilagem e dos ossos, levando a deformidades articulares e perda de função. Isso pode resultar em incapacidade e perda de qualidade de vida. Síndrome de Sogren Muitas pessoas com AR desenvolvem a Síndrome de Sogren, uma condição autoimune que afeta as glândulas produtoras de saliva e lágrimas, causando boca seca e olhos secos. Inflamação dos órgãos internos A AR pode afetar órgãos internos, como o coração, pulmões e vasos sanguíneos. Isso pode levar a complicações cardíacas, problemas pulmonares e vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos. Anemia A inflamação crônica da AR pode levar à anemia, uma condição em que o corpo não produz células vermelhas do sangue em quantidade suficiente, causando fadiga e fraqueza. Oxoporose Pessoas com AR têm um risco aumentado de desenvolver oxoporose devido à inflamação crônica e ao uso de medicamentos corticosteroides, que podem enfraquecer os ossos. Infecções Os medicamentos imunossupressores frequentemente usados no tratamento da AR podem aumentar o risco de infecções, uma vez que o sistema imunológico fica comprometido. Lupus eritematoso sistêmico Lês Alguns pacientes com AR podem desenvolver o Lês, outra doença autoimune que afeta vários órgãos e sistemas do corpo. Carcinoma linfoproliferativo Embora raro, a AR pode aumentar o risco de certos tipos de câncer, como o carcinoma linfoproliferativo, especialmente em pacientes que receberam tratamentos imunossupressores de longo prazo. Problemas emocionais A dor crônica e a limitação da função física podem levar a problemas emocionais, como depressão e ansiedade. É importante ressaltar que o tratamento precoce e adequado da artrite reumatoide pode ajudar a prevenir ou reduzir o risco de complicações graves. O acompanhamento regular por um reumatologista é essencial para controlar a doença e minimizar seus efeitos adversos. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando o AR, é fundamental buscar atendimento médico para um diagnóstico e tratamento adequados. Obrigado. 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 Obrigado.